Recentemente o ministro Barroso lançou três iniciativas para as empresas de tecnologia poderem auxiliar o judiciário. São propostas voltadas para a inteligência artificial generativa. Uma delas foi para ter um resumo do que está sendo apresentado em grau de recurso, seja um resumo tanto da decisão de primeira instância quanto de segunda instância e as razões de recurso do recorrente. A segunda proposta foi uma jurimetria para ter as decisões de todos os tribunais sobre determinado tema. E a terceira proposta foi uma interface entre os diversos sistemas que existem no judiciário brasileiro. A Microsoft, o Google e a Amazon foram instadas a apresentarem essas propostas. A Microsoft já está trabalhando nisso, juntamente com o parceiro. A gente já tem as funcionalidades que estão sendo implementadas e a gente está bastante esperançoso que isso vai agregar bastante para o nosso judiciário brasileiro.